Salve galera, Takamini Playgames na área, tudo bem com vocês? Espero que sim galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar o catálogo da Game Pass, então sei que tem muita gente que conhece, mas também tem muita gente que não conhece, então se liga nesse vídeo, deixa o seu like, compartilha, ajuda o canal a crescer e tamo junto, vamos nessa! Para quem não conhece, eu sei que tem muita gente que conhece, mas também tem muita gente que ainda não conhece esse catálogo, então eu vou mostrar aqui nesse vídeo, peço desculpas pela qualidade, mas eu estou sem PC e a gente tem que usar o que a gente tem em mãos, né galera? Então, conto com a compreensão de todos, peço também que se inscreva, deixe o like para ajudar o canal a crescer aí, beleza? Lembrando galera, que eu não sou nenhum fanboy, tá? Não defendo nada, eu só estou mostrando aqui o conteúdo que a plataforma que eu uso oferece, beleza? Talvez aí se eu tivesse um Playstation 5, Playstation 4, mostraria aí as vantagens também, então só estou mostrando aí para você que não conhece o serviço, às vezes está na dúvida se assina, se não assina, se compra um Xbox, se não compra, então tá aí galera, vamos mostrar para vocês aí o catálogo de jogos jogos da nossa querida Game Pass. Galera, então são vários, vários jogos aqui, eu vou mostrar para vocês, primeiramente aqui galera, todos os jogos aqui pessoal, são vários jogos, tem muito jogo assim que é bom, tem muito jogo que para o meu gosto não me agrada, né? Mas enfim, né galera, então vamos lá, vou mostrar aqui ó galera, estou passando devagarinho para vocês visualizarem, Black Flour Bud, Astroner, olha galera, galera que jogou aí Banjo-Kazooie aí nas antigas, Batman, Arkham Knight, os Battlefields aqui pessoal, todos disponíveis, Battle Toads, Battle Toads, pessoal, são todos esses jogos, vale muito a pena pessoal, vale muito a pena mesmo, Dark Alliance, DayZ para galera que gosta de jogo de sobrevivência, né? É, vamos aí ó, vocês estão olhando né galera, estou narrando aqui os jogos que eu vejo mais relevância, né? Os jogos, a saga Doom, pessoal, muito bacana, FIFA 20 para galera que gosta de um futebolzinho aí, O UFC, galera, olha que bacana pessoal, os follow-outs aqui ó, Farming Simulator, FIFA 21, galera, mais aí futebolzinho, né? A edição para os Xbox Series, né? Temos aqui também os Forza galera, nossa, Forza está muito lindo pessoal, esse jogo eu super recomendo aí para quem tem aí o Xbox e gosta de de repente jogo de corrida e tal, a saga Gears of War pessoal, também aí disponível, Temos aí, temos aí o GTA San Andreas aí, otimizado, Greedfall, Halo galera, a galera gosta de Halo aí, Hellblade, Senua, Sacrifice, muito bom, Justice, Galera, olha um catálogo assim, sensacional, viu? Aquele Stinked para galera das antigas aí, Mass Effect, jogo recente, Os Vingadores galera, muito bacana, Pessoal, então, ó, Mortal Kombat 11, O pessoal gosta de lutas, de jogar, jogo de luta, né? Vale muito a pena, né? Mortal Shell, Need for Speed, Luck's Tale, No Man's Sky, Galera, olha, Ori, esse jogo é muito bacana, viu pessoal? Recomendo também para a galera que curte aí, Outlast, para o pessoal do terror aí, eu, 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 não gosto, viu? Mas, tá aqui, Outriders, né? Também, jogo bacana, Vamos passando aqui, A Plague Tale, Jogo muito bom, Uma história muito divertida, E muito bacana, envolvente, PUBG, PUBG vai estar disponível, Gratuito para todo mundo aí, Dia 12 de janeiro, Quantum Break, Quake, Rage 2, Galera, é muito jogo, né? Não consigo nem falar sobre todos aqui, Mas, Tô mostrando aqui, pessoal, Bem, bem tranquilo, assim, Ó, os Battlefront, aqui na Star Wars, No 2, Tem muito jogo aqui também, galera, Muito jogo assim, Para o pessoal jogar, Fase, né? Tem muita gente que não gosta de jogar online, né? Então, tem muito, Tem muita opção aqui também, né, galera? Sombras, Sombras da Guerra, né, galera? Muito bacana, Tell me why, Aqui tá o, Capítulo 1, Aqui é um jogo bem legalzinho, Tetris, Esse Tetris aqui é muito legal, Ascent, Jogo, Plataforma aí, Bem bacana, Para a galera que curta, The Evil Within 2, 1 e 2, 1 e 2, Long Dark, Se eu não conheço, The Gank, Um jogo recente também, Exploração, Um jogo bem bacaninha, Forgotten City, Bem legal, Titanfall, Galera, Muito bacana, Eu lembro que eu, Fechei a campanha aí, Do Titanfall 2, Muito tempo já, Muito legal, E, Galera, Então assim, Muito jogo, Até, Olha o FC4, Galera, Para a galera que curte aí, Jogos, De, De luta, E, Galera, São muitos jogos aí, Até comenta para mim aí no vídeo, Se você gostou de algum, Se você de repente, Gostaria de ver eu jogando alguma coisa, Que também diferente, Acusa galera, Para a galera que, Conhece aí, World War Z, Jogo muito bacana, Lembrando galera, Que aqui no Xbox, Você consegue jogar também, Através de nuvem, Tá, Por exemplo, Eu vou dar um, Vou dar um exemplo, Para vocês aqui, Radis, Né, Então, Exemplo, Só para exemplificar aqui, Né, Eu posso, Eu não tenho ele, Olha, Eu não tenho ele instalado, Mas eu posso, Executar ele aqui na, Na nuvem aqui, Né, No, Xcloud, Né galera, Então é, É, Bem rápido, Assim, É bem, É bem dinâmico, Né, Você clica ali, Ele já vai abrir, Ó, Ó, Já foi, Fica vendo, Pronto, Já estou no jogo, Ele perde um pouquinho a qualidade, Né galera, Mas, Mas assim, Não é nada, Nada absurdo, Né, Eu não tenho o jogo baixado, Tá aqui na nuvem, Ó, Tempo de resposta, É bem legal, Ó, Já vou colocar aqui, Ó, Numa, Numa, Numa partidinha, Fracote, Ó, O cara me chamou de fraco, Hein, Chamou de fracote, Que jaguara, Jaguara, Essa das antigas, Hein galera, Ó galera, Rapidão aqui, Só estou mostrando para vocês, Aqui ó, Olha como, Como funciona pessoal, Ah, Eu não tenho o jogo baixado, Daí, Puts, Tem jogo que é tantos gigas, Né, Você quer experimentar, Ou, Simplesmente jogar rapidamente, Né, Então você consegue, Né, Aí para sair, Vou dar um ok aqui, Encerra, Pronto, Volta lá para Game Pass, Então galera, É muito, Muito bacana, Né, São vários jogos aqui, Que, Tá bem na nuvem, Né, Vamos ver, Minecraft Dungeons, Enfim galera, Ah, Lembrando, Né, Que, Existem modelos de assinaturas, Aí, Para, Para se fazer, Né, A minha Game Pass, A Game Pass Ultimate, Então eu tenho acesso, Ao catálogo, Ao catálogo de, De EA, Né, Então, É uma assinatura, Um pouco mais, É a assinatura mais robusta, Né, Aqui galera, Adicionados, É, Recentemente, Né, Eles mostram aqui, Os últimos lançamentos, Do catálogo, Certo? Então galera, Super recomendo, Aí para vocês, Beleza? Obrigado mais uma vez, Pela atenção de todos, O vídeo ficou um pouco longo, Mas acho que valeu a pena, Assistir aí até o final, Né, Lembra galera, Só deixa o likezinho, Compartilha o vídeo, Com algum amigo aí, Esteja na dúvida, De, Se quer comprar um não, Xbox, Né, Tem esse, Esse serviço aqui, Disponível, Para a galera, Certo? Então é isso pessoal, Muito obrigado, Por terem assistido, Um grande abraço, Valeu!